Fala meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em marketing digital e nesse vídeo hoje eu tenho uma grande novidade pra vocês depois de muito tempo, muitas horas investidas nesse trabalho, nesse projeto veio lançar pra vocês, simplesmente uma rede nova, social, que criamos aqui na W Pro saca só o que eu vou te dizer aqui, tá? mas antes disso, eu tenho uma mensagem aqui a deixar aos haters haters, eu quero ver vocês agora reclamar do áudio dos vídeos graças a vocês agora eu tenho um microfone Hypex se não fosse vocês, eu ainda estaria contigo mas os haters sempre ajudam esse canal mas vamos lá, a gente sempre escuta vocês, obviamente é uma brincadeira que é pra gente poder melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos mas vamos ao que interessa, criamos uma rede social nessa bagaça e essa rede social se chama Voice, voice.me você vai entrar nesse endereço, abre o seu navegador aí vocês estão recebendo essa informação em primeira mão porque a rede social ainda não tem aplicativo porque ele está em desenvolvimento mas você já pode acessar o Voice diretamente aí no seu navegador eu vou abrir aqui a tela pra vocês também pra vocês verem como é que funciona essa coisa toda é muito fácil, é muito simples eu vou mostrar algumas funcionalidades que é bem bacana no Voice, tá? a ideia da rede social Voice que a gente desenvolveu é uma rede social de opinião você tem 24 horas para comentar e 30 segundos para expressar a sua opinião para milhares de pessoas como assim Afonso? 24 horas para comentar e 30 segundos para expressar a sua opinião? a gente resolveu criar essa missão porque a gente vê que nas redes sociais é muito de de régua, de postar fotinha, aquela coisa toda e a ideia dessa rede social é você fomentar ideias, pensamentos das pessoas e poder fazer amigos com base nessas informações que são, vamos dizer assim, informações mais inteligentes você expressa lá a sua opinião, as pessoas vão te achar inteligente sobre a informação que você colocou lá e elas vão passar a te seguir e a ser teus amigos não é, as pessoas obviamente não vão te seguir porque você só tem uma foto bonita ou algo do tipo, tá? a ideia da rede social é uma rede social de opinião então você entra lá, todo dia vai ter uma matéria, tá? uma notícia de destaque no Brasil ou no mundo a gente vai pegar essa matéria, vai colocar lá na rede social você vai fazer o seu comentário sobre este tema e este tema tem um cronômetro esse cronômetro, ele é regressivo e após acabar esse tempo, você não pode mais comentar aquele tema e só no outro tema que vai surgir, que você vai conseguir fazer isso então, a ideia básica da rede social é essa em volta disso, tem os sistemas de amizade de follow, de tirar o seguidor sistema de amizade também tem lá, tá? tem sistema também de feed feed post, onde você pode ter o seu próprio mural para que você possa publicar as suas coisas lá também tem mensagens privadas tem várias informações de interesse se está namorando, que tipo sexual você gosta tem links de rede social link para o WhatsApp, link para o Instagram ou seja, é algo mais globalizado voltado aí para realmente para as pessoas que querem opinar sobre alguma coisa que a gente vai publicar lá não é uma rede social para você estar postando fotinha bonita aquela coisa toda a ideia não é essa missão lá não é essa, é realmente criar um conteúdo de valor para as pessoas beleza? então, vou abrir aqui minha tela vou deixar de falar aqui para que vocês vejam que ela é muito fácil de ser utilizada e em breve vai estar disponível para iOS e Android como eu disse, a gente começou pelo desenvolvimento do portal, do site, como foi o Facebook naquele tempo e depois a gente vai fazer o lançamento dos aplicativos ainda essa semana como vocês sabem, desenvolver uma rede social não é uma coisa fácil, leva o tempo ainda precisa de alguns ajustes obviamente, a plataforma ela vai ficar evoluindo a de eterno e é isso, vamos lá conhecer o Voice vou abrir aqui a tela para vocês pronto, aqui temos uma página simples que é uma página direcionada para a pessoa criar logo o perfil assim que entra nesse endereço aqui em cima Voice, lembrando que o Voice é com dois O's, tá? Voice.me vai ter um áudio aqui, você vai escutar você ainda não tem um perfil na rede social Voice? aqui é uma rede social de opinião você tem 24 horas para comentar o tema do dia e 30 segundos para expressar a sua opinião para milhares de pessoas você pode também fazer amigos publicar no feed encaminhar mensagens privadas e tudo isso de maneira muito intuitiva e fácil cadastre-se abaixo e crie agora o seu perfil no Voice é simples vamos colocar a voz de uma mulher bonita aqui para chamar a atenção pelo menos pela voz porque a minha não é nada boa então, você vai clicar aí para fazer o seu cadastro muito simples só em nome de usuário tá? o nome de usuário e-mail e senha vai clicar aí para entrar entrando no Voice a primeira coisa que você vai ver é entrar aqui no Voice é exatamente isso, né? vai ter a matéria do dia e a matéria desse dia aqui é Mark Zuckerberg ficou 11 bilhões mais rico hoje e aí as pessoas vão comentar sobre isso, né? exatamente o que eu falei 24 horas para comentar e 30 segundos para divulgar a sua opinião aqui tem 7 horas ainda e 51 minutos para comentar e aqui embaixo, galera, ó as pessoas podem escrever ou fazer o principal que é o que? gravar um áudio com voz não sei se vai sair aqui porque eu estou com esse microfone no sistema mas vamos ver se vai sair alguma coisa beleza? galera, estou aqui no Voice fazendo um vídeo para o YouTube explicando para a galera como é que funciona essa nova rede social e a ideia é a gente fomentar cada vez mais negócios aqui e poder expressar ideias uma rede social completamente diferente de todas as que estão por aí mas meio semelhante aí ao Twitter só que utilizando a voz vamos lá vamos ver se saiu show, saiu show então aqui você pode curtir esse comentário você pode responder esse comentário você pode também anexar uma imagem a esse comentário ou seja tudo sobre essa matéria desse dia quando o tempo acabar aqui todos esses comentários todas essas publicações vão sumir inclusive a informação do dia dessa forma gerando uma escassez fazendo com que as pessoas queiram ter acesso todos os dias ao que está lá a esse conteúdo entendeu? então aqui em cima no menu temos aí o feed tá o feed o feed é onde vai ter igual o feed post de todas as outras redes sociais tudo que acontece na rede social tá quem seguiu quem você pode dar like pode remover like pode comentar pode fazer várias coisas galera ó certo igual um feed normal inclusive também publicar imagens e comentar sobre qualquer coisa que acontece aí dentro da nossa rede temos aqui no menu o item buscar tá aqui no buscar você pode procurar por qualquer pessoa que você queira fazer amizade você digita o nome de usuário aqui coloca pra buscar nome ou usuário né aqui nesse painel você pode seguir essa pessoa tá beleza você vai seguindo aí quem você quer novos amigos vai convidando pessoas para ser amigo também e aqui está meu perfilzinho observe também que ele mostra que eu tô online né então tem todo esse sistema de você saber quem são as pessoas que estão online beleza aí vamos lá aqui abrindo meu perfil eu tenho todas as minhas informações tem um link para facebook twitter linkedin instagram meu e-mail quem eu sou a minha bio né a quantidade de seguidores que eu tenho a quantidade de seguidores que eu tô seguindo as informações que são relevantes ao meu perfil última vez que eu tive online minha data de nascimento nome de usuário sexo data de criação do perfil tem o meu próprio feed particular aqui para as pessoas verem né sem ser o feed público certo aqui fica o feed particular meu onde as pessoas podem verificar eu também posso publicar o que eu estou pensando adicionar uma imagem tudo isso temos o sistema de mensagens privadas e também é muito interessante tá certo aqui temos mensagem do elton castro já aberto aqui eu posso mandar mensagem tem os emoticons aqui tudo bem simples tranquilaço temos aqui o feed de aqui você pode apagar a mensagem em definitiva ela vai ser excluída eu posso bloquear essa pessoa também para não falar mais comigo temos a área de amigos onde vai ficar todos os meus amigos aqui para que eu possa verificar posso remover a qualquer momento esse amigo também aqui em cima tem meus amigos pedidos de amizade pedidos de amizade pendentes né que eu enviei aí tem links sociais que são todos os links das minhas outras redes sociais a gente vai ser diferente de todas as redes porque a gente sabe que as redes sociais elas bloqueiam links né você não consegue nem ir para uma nem para outra então a ideia aqui não é fazer isso é realmente fomentar se eu clicar aqui vai direto para o whatsapp você fala direto comigo aqui o instagram também e por aí vai temos uma aba bem interessante aqui que é os interesses tá certo aqui em interesses a gente vai fomentar cada vez mais coisas mas tem status de relacionamento preferência sexual né o que eu gosto de fazer meu tipo de política né que eu gosto aqui nessa engrenagem temos editar perfil minha conta sair e cancelar então fora isso temos também aqui o item de menu notificações onde vai chegar tudo que aconteceu tá todas as informações que aconteceram aí na sua conta e a coisa toda vai funcionando dessa forma galera todo esse trabalho que tem aqui valorizem se você é seguidor desse canal aqui curte os meus vídeos eu faço questão que você vá lá e crie o seu perfil e teste a plataforma e indique ela para os seus amigos eu criei isso aqui para vocês para o público para a coisa toda começar a acontecer de verdade beleza cada vez mais vamos evoluir o voice a ideia é a gente criar algo bem robusto mas que ao mesmo tempo seja simples e não saia do propósito como aconteceu com o facebook começou a coisa simples depois estava tão cheio de coisas que acabou naufragando um perfil que eu acho que é bem bacana que é o twitter que teve aquele propósito desde o começo colocou algumas coisinhas a mais mas sempre manteu a essência que é uma rede social de opinião então a gente tem essa mesma pegada aqui no voice e vamos ver o que é que dá vamos ver o que é que dá se gera se gera fomentação então a rede social 100% brasileira uma rede social 100% cearense lembrando disso e vamos lá galera crie seu perfil vou deixar o link aqui na descrição nos comentários também para que vocês possam entrar para o voice comente today beleza vamos lá tamo junto e é isso foi acessa agora não vou nem indicar vídeo não acesse agora embaixo e crie seu perfil tchau tchau tchau